Aos amigos e familiares. Passa no Monster Block. Butler no momento exato. Acesso negado no X1. Pan-americano recentemente, então olho nela. É umas jovens promessas aí do voleibol. Bola de tempo que não passa. Foi pegar na rede pela Larissa. Olha só como trabalhou bem a central. Bloque nelas. O bloque bastante aberto. 7x6. Aline Segato. Recepção funciona. Giovanna na bola. China e medalha. Mas vai para cima e não volta. A primeira medalha. Sempre ela. A rainha. Primeira medalha já do jogo. Tentativa no side-out. Agora que defesa linda da Lorene. Contra-ataque na pancada da Tiffany. Soltando o braço na diagonal. 12x10. Placar fica mais apertado. Bright com uma das mãos. Giovanna. Cobertura funciona da Segato. Thalia põe para cima. Geo no toque. Grande defesa da Tiffany. Bright levanta. Defesa essa bola. Volta mais uma vez. Osasco desperdiça. Coloca para cima. Que rali é esse? Giovanna com a Tiffany. Onde cheque que aparece? Decepção agora da Paulina. Carol Leite. Levantamento ficou difícil para a Geo. Passou. Bright de Manchete. Mayra na largada. Cobertura da Carol Leite. Paulina. Pancada. Põe para cima a Tiffany. Giovanna. No toque me foi com ela. Carol defende. Levantamento da Paulina. Na largada. Grande defesa da Giovanna. Está valendo isso. Solta no fundo essa bola Tiffany. Grande rali. Paulina para a Geo. Pega mais uma vez a Camila Bright. Giovanna na pancada. Com a Lorene. No ginásio José Correa. Recepção da Mayra. Giovanna. Lorene ataca. Luzia põe para cima. Carol Leite. No levantamento com a Geo. Essa não volta mais. Está do bordo superior da rede. O ataque da Mayra. Grande saque. Agora a bola voltando de cheque. E de cheque a bola não caiu. Impressionante. Impressionante. A Larissa soltou o braço. Veja só o que aconteceu. A Camila Bright na recepção. A Lorene. O joelho. E o tapa da Bright. O time de Barueri se desligou. Gurja. Claramente. Aquele visitante que às vezes você não quer receber. Recepção complicada. Vai voltar para o contra-ataque. Lorene com o Giovanna. Soltando para a Mayra. Uma pedrada na entrada de rede. O empadouro do confronto com cinco acertos. Se for medir a velocidade, toma multa. Na maioria das rodovias brasileiras. Olha a Geo. Camila Bright faz a defesa. A Giovanna com o Lorene. Por trás da linha dos três. Que pancada é essa? Ganhou uma moral enorme naquele ponto da bola de cheque. Inusitado. Lorene no saque. Segato. De novo com a Segato. Bright coloca para cima inacreditável. Está valendo. Aline Segato. Para no bloqueio. Está valendo ainda. Paulina. Bola de toque. Amortece o bloqueio. Mas a cobertura não chega. Ataque na linha. Mas desperdiçou. Bola amortecida pelo bloqueio. Lorene põe para cima. Giovanna com a Tiffany. Solta uma pedrada. Segato se esforça. Mas não consegue. Golpe. Set point para o Osasco. Saque da Mayra. Thalia. Bola de tempo. E para no bloqueio. No bloqueio. Osasco fecha 25 a 16. Com a norte-americana Kelly. Um fundamento que foi muito utilizado pela equipe visitante. Vem a levantadora do time visitante. Excepção funciona com a bola muito espetada. Vai voltar para trabalhar o contra-ataque. Carol Leite. Solta a pancada. Camila Bright põe para cima. Giovanna com a Tiffany na largada. E o Zia. 1,67m para ela. Quem fez a recepção já trabalhando nesse momento. A bola não cai. Lorene. Uau. Soltando o braço. Acontece. Todos nós nos empolgamos em algum momento. Olha a recepção complicada. É ponto de saque da Lorene. Lorene preparando para o saque. Recepção difícil. Está ali a Carol Leite. Que bola que não cai com a Camila Bright. Impressionante. Passa de manchete a Mayra. Ana Luíza. Carol Leite. Consegue girar pela entrada de rede. Jogo equilibrado. Você curtindo com a gente. Mayra na recepção. Bola de cheque no clinch. Luzia coloca para cima. Carol Leite. Passa de toque. A companheira está ali. Vem para o contra-ataque. Para no bloqueio. Thalia manda descer. No momento exato. Chegando na bola. Veja só no detalhe. Na bola a China. Depois do clinch. Levantamento de manchete da Carol Leite. E depois a equipe de Osasco. Soltando o braço. Mas ela com um bloqueio simples. Cruel o saque da Giovanna. Recepção funciona com a Thalia. Agora soltando o braço. Nossa, que petardo da gel. Meu compadre. Dá uma espiada. Oposta na entrada de rede. Se a Giovanna não está com os braços altos ali para se defender. Assustinho mais do que velozes e furiosos. Grande saque agora para a Thalia fazer uma recepção complicada. Desce para a Butler. Para o time de Osasco. Saque da Tiffany. Recepção difícil agora da Thalia. Ana coloca, passa de toque a gel. Que deu pane no sistema de Osasco. Sabe aquela tela azul? Saque da Ana Rudiger. Mayra na recepção. Giovanna. Por trás da linha dos três. Loreme. 10-10. 10 de ataque. 10 no total para ela. Bom saque agora. Tem mais uma chance. Osasco para abrir vantagem. Giovanna. Com a Kelly. Não volta mais. Soltando o braço na bola china. E agora de volta ao mercado nacional defendendo o Osasco. A lei do ex prevalecendo. Olha a Kelly. Tentando o ataque. A bola aqui não cai. Tem a chance do contra. Agora o Barueri. E consegue. Derruba essa. Três oportunidades. E agora marca o primeiro dela nesse segundo set. Saque da Larissa. A Kelly põe para cima. Mayra de manchete. Longe da rede. A Tiffany. Longe da rede. Não é problema para ela. Líbero de origem, mas vem como relacionada a atacante. Sacando, complicando a recepção. Olha essa bola. Que paulada da Mesquita. Vai se encontrando e se soltando cada vez mais a oposta do time de Barueri. E o ponto é de Osasco. A Ana Rüdiger tropeçando ali na jogada. A Ana Luíza, perdão, na jogada anterior à Líbero do time de Barueri. Bola em jogo. Sete points para o saque da Tiffany. Thalia põe para cima. Coloca volume a Giovanna. Thalia de manchete. Tiffany de manchete. Fica no bloque. Saque da Lívia. Direto para fora. De graça fecha o segundo set em 25 a 20 Osasco. E essa aí, quando o time estava crescendo a moral, aquele erro que deixa o treinador maluco. Vem com a moral da galera. O time do Barueri. Vai tentar reverter a situação que é complicada até agora. Soltando o braço a Butler para fazer o primeiro desta terceira parcial. Mas uma excelente recepção da Mayra. Caprichada. Entregou a pizza. Prepara a Giovanna. Soltando aquele flutuante. Trabalha bem a bola rápida com a Ana. Grande defesa agora da Camila Bright. Tiffany fica no bloque. Sabe que quando eu era molecão eu imaginava que um mamão, um mamão fruta vai na cabeça. Eu gosto dessas letras que a gente inventa, né? A original e a que a gente inventa. Normalmente a letra inventada é bem melhor. Bright joga lá na lua essa manchete para dificultar. Karol Leite acelera na bola de tempo. A Bright defende de novo. Incrível. Gel com Karol Leite. Outra vez a Bright coloca para cima. E aí o ataque vai explorado. Tiffany no saque. Recepção da Thalia complicada na bola de tempo. Com Larissa. Karol Leite acelerando para fazer o side-out. Belíssimo tempo esquerdo agora da Karol Leite, né? Tirando a possibilidade da Banda Bright. Mais uma bola no chão da Butler. Passe na mão. Bola no chão. Esse dela. Mais um ponto de saque. E vibra. Olha só o veneno que ela colocou, hein? Ela buscou uma zona conflitiva entre a Rudiger e a Thalia. Derrubar. 6 a 4. Tiffany. A bola chutada com a Mayra. Que pancada é essa? A Karol Leite se esforça, mas essa não volta. Se tiver o medidor de velocidade, a Mayra vai fazer derreter o negócio. Aí me chama a atenção, cara. Porque a Mayra é conhecida como uma ponteira. Na verdade, o quarto. Quarto geral do jogo. Recepção da Bright. Mayra longe da rede. Rudiger. Karol Leite. Solta o braço, mas não cai. Tiffany. No toque me voe da Tiffany. Pregou essa bola, mas também não caiu. Disputa da Luzia. Outra vez o disputo clinch na rede. Tá valendo tudo pra arbitragem. Lívia. O time de Osasco reclamando de quatro toques. Tá valendo tudo e para no bloqueio. Eu compactuo com a reclamação. Ação física da Paulina. Saque da Kali. Bola de tempo com a Luzia não cai. De novo, Karol Leite com a Mesquita. Também foi bloqueada. E tempo de reação muito rápidos da Camila Bright. Difícil essa bola pra Rudiger. Passou de manchete. Bright. Tem a chance do contra-ataque Osasco com a Lorene. Tirar algo da cartola o Baroeli pra reverter a situação. Olha o veneno desse saque incrível. A Tiffany conseguiu passar. Tem a chance agora com a Gel. Soltando o braço. Camila Bright. Giovana. Fora de sistema essa bola pra Tiffany. Ela só passa. Mais uma vez a Maria Clara no levantamento. A Gel de toque. Tentou a largada. Giovana funciona. Camila Bright. Passa mais uma vez a Mayra. Se esforçou a Ana Luísa. Que rali é esse? Ataca direto pra fora. Retornam na equipe de Baroeli. Segato. Recepção difícil. Bola de segunda. Era quase a única opção pra Karol Leite definir o ponto. E assim ela fez. Vacilou agora a Kali. A bola tava espremida e ela estava com os braços. As cinco de fecharam. Três a zero Osasco. Segato. Tiffany. Complicada recepção. Mayra põe de manchete. Olha o levantamento de costas. Dá uma solução a Lorene. Defesa funciona. Mesquita. No tapinha da Thalia. Giovana com a Kali. A Mayra só passa. Segato. Karol Leite com a Lívia. Cobertura da Kali. Passa a Tiffany pro outro lado. Segue o rali. Impressionante. Thalia. Giovana coloca pra cima. Manchete da Bright. Vem Mayra. Coloca de toque. Tá valendo tudo. Boa bola de devolução incrível. Que fez agora a Kali. Solta o braço mais uma vez a Thalia. Impressionante esse rali. De novo com ela. Que volume é esse? Thalia. Bright põe de manchete. Mayra solta o braço pra outra defesa. A bola de Klich e Karol Leite. No maior rali do jogo. O ponto é de Barueri. Karol Leite de tirar o fôlego, Gurja. Certamente a bola ficou desafiando aí a lei da gravidade nesse ponto. Desbloqueios trabalhando e o conjunto de Osasco reclama de uma possibilidade irregular da largada da Karol Leite ter tocado a antena. Essa bola só pode visualizar ali. Tá vendo? A Mayra imediatamente aponta a antena. Sai protestando. Mas os fiscais de linha é quem tem mais facilidade pra visualizar essa irregularidade. Não anotaram. Enquanto a gente vê um saque marotíssimo da Segato. Esse é o flutuante, Azan. Mais difícil de recepcionar. Porque ele cai em tu. A ver que onda. Quatro pontos de saque. Lardo Osasco contra dois de Barueri. Solta o braço e para no bloque. A primeira participação dela nesta parcial. Mayra, recepção complicada na maior distância. Segato. Coloca pra cima a Karol Leite com o Thalia. Mas vem demais no bloqueio agora, hein? Tem que acreditar até o fim. Recepção da Mayra. Vem de trás a Lorene rasgando. Mas conseguiu colocar pro alto a Segato. Passa a Lívia de manchete. Kenia com Cali. É ponto da Norte-Americana. E vem pro saque a Mayra. No flutuante. Match point. Levantou legal Kenia. Essa bola ficou muito espetada pra Cali. Karol Leite com a Mesquita. Grande defesa agora da Lorene. Kenia. Empurra no fundo. Mesquita consegue colocar volume. E o bloque funciona com a Kenia. Pra fechar o jogo. 3, 7 a 0. 25 a 17 nesta última parcial. Em um ponto de bloque. O Osasco faz 3 a 0. Se reabilita na competição. E cola no G4, Gurja. E é um ponto emblemático. Porque justifica o porquê da entrada da Kenia nessa porção final. Numa substituição pontual. Tirando a Giovanna. Uma troca simples entre as levantadoras. Tiradoras.